O elenco do Azuris Pato Branco já está treinando desde o mês de novembro, porém na tarde da quinta-feira o elenco fez o primeiro treino no estádio Os Pioneiros. O técnico Gilson Kleina sabe a importância do fator casa e a proximidade com a torcida pode ser um diferencial. O município de Pato Branco respira esporte, né? Eu espero também que eles abracem, apoiem o Azuris para a gente poder dar um retorno e um resultado positivo para eles. O grupo tem 30 jogadores, um elenco com atletas de primeira divisão, entre eles o volante Xavier que estava no Corinthians. Fiquei muito feliz, primeiro com a ideia, com a proposta, o planejamento do clube e esse convite para poder disputar o Paraná pelo Azuris. Fiquei muito feliz, muito contente, abracei, vou abraçar essa oportunidade. E quanto ao grupo, à recepção, só tenho a agradecer ao presidente, ao treinador, toda a diretoria e ao grupo que recepcionou muito bem e acredito que nós vamos fazer um grande campeonato sim. O goleiro Sidão também falou da importância da pré-temporada. A gente já começou com muita antecedência para tentar acumular um pouquinho de gordura, como usam muito essa gira no futebol, para que a gente possa sair de forma positiva dentro da competição e conquistar nossos objetivos. O Azuris investiu pesado, pensando no Paranaense 2024, e quer fazer um grande Paranaense. A gente lançou o ingresso, o plano do nosso torcedor, a R$ 99,90, aqui bancada, para todos os jogos, para que as pessoas adquiram o mais rápido possível, e que com certeza no dia do jogo, até pela quantidade que a gente tem de espaço, que é mínima de 12 mil pessoas, tende ao ingresso ser minimamente o dobro desse valor. Então, que as pessoas adquiram com antecedência, para não correr o risco de ficar de fora da grande festa, que é o Paranaense. Até a estreia no campeonato, o Azuris quer realizar mais dois amistosos, um deles já definido para o dia 7 de janeiro no Estádio Os Pioneiros. O primeiro jogo oficial no Paranaense 2024, será no dia 18 de janeiro, contra o Cascavel Fora de Casa. O primeiro jogo oficial no Paranaense 2024,